E aí beleza? Aqui quem fala é o Mocha trazendo para você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4 e hoje eu quero fazer um vídeo diferente, eu quero fazer um teste para a gente ver qual que é a diferença entre o freio ABS ativado e o freio ABS desativado. Eu vou fazer um teste para a gente saber mais ou menos a média, tá? Andando em linha reta, a gente não vai andar no circuito, porque no circuito e andando em linha reta a diferença é muito grande. Antes da gente começar já deixa o like e não se esqueça de mandar um salve no final do vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Como você está vendo aqui, eu vou começar com essa BMW aqui. Eu vou deixar ela com a quarta marcha ativada e eu vou acelerar. Quando ela estiver limitando, aí eu vou apertar o freio e vai aparecer um cronômetro a partir do momento que eu aperto o freio contando o tempo que ela demorou para parar o carro. Ó, limitou, freou. Lembrando que aqui eu estou com o freio ABS desativado. Se você olhar ali no freio, quando eu aperto aqui, ele chega até 88% de pressão de frenagem. Agora eu vou fazer o teste com o freio ABS ligado. Deixa eu ativar aqui a telemetria. Vou colocar a quarta marcha. Quando ele limitar, aí eu aperto o freio. Vamos lá. Lembrando que eu aumentei a pressão do freio, tá? Porque o freio ABS tem que chegar a 100%. Para falar a verdade, eu nem imagino a diferença, porque eu tenho que colocar no cronômetro ainda. Agora eu vou fazer um teste com esse Dodge Viper GTS, porque ele não usa freio de corrida e aquela BMW tem freio de corrida, tá? E o freio desse carro é original e não tem pressão nas configurações de tunagem. Agora eu vou fazer o teste com o freio ABS desligado, tá? Vamos lá. Na hora que o carro limitar, aí eu aperto o freio. Vamos lá. Deixa eu chegar numa reta aqui. Lembrando que o meu freio ali, ó, ele tá 90%. 90.6% sem freio ABS. Agora a gente vai fazer o teste com o freio ABS ligado, tá? Vamos lá. Acelera na hora que limitar, e o freio, pra gente ter uma média, né? Lembrando que correndo numa corrida de velocidade, o circuito é totalmente diferente, cara. Ó, limitou. Lembrando que meu freio ali, ele tá 100%, tá? Agora a gente vai fazer um teste de Dubest Design. Esse carro aqui dá pra ver que o freio dele é original, tá? Então não tem como a gente aumentar a pressão. Agora eu vou colocar o freio ABS desligado. Coloca a telemetria aqui. Quarta marcha. Bora. Vamos lá. Limitou. Lembrando que meu freio tá 89, ele fica oscilando dependendo da força que eu aperto ele, tá? Agora eu vou com o freio ABS ligado. Ativa a telemetria. Coloca a quarta. Bora. Demora, hein? Demora, hein? Pra sair. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like aí, tá? Limitou. Lembrando meu freio 100%, tá? Você deve estar se perguntando agora. Muka, mas a diferença é muito pouca. É, andando em linha reta, né? O freio ABS, obviamente, ele tem um desempenho excelente. Mas o esquema de andar sem freio ABS é a questão do controle que você tem do carro. Principalmente a entrada de curva, saída de curva. Só pra você ter ideia, o piloto Valentino Rossi e outros pilotos profissionais, eles não utilizam freio ABS. Justamente nessa questão de entrada de curva, freiar bem em cima, ter um desempenho muito melhor quando você não utiliza o freio ABS. E se você entrar no modo rivais, se a galera não está utilizando o freio ABS, é porque eles ganham milésimos de diferença. Mas dá pra você ganhar corrida sim, utilizando o freio ABS. Mas eu recomendo você tirar se você quer ir subir um degrau a mais no nível de competitividade. Vamos imaginar uma situação. Se você observar ali no freio, quando eu aperto aqui, vai 70, na casa 70 e poucos por cento, tá? Vamos imaginar essa situação. Eu só quero freiar um pouco, tá? Lembrando, eu estou com o freio ABS nesse momento desligado. Vamos esperar o nosso carro limitar. Esse carro aqui, se eu não me engano, ele não está utilizando o freio de corrida, tá? Vamos lá. A pressão, beleza? Agora eu vou ligar o freio ABS. Telemetria ativada. A situação do freio está do mesmo jeito, a pressão, tá? Vamos lá. Limitou. Você entendeu agora? Independente do nível de pressão que você coloca no seu freio, o freio ABS vai segurar o carro, porque é um item de segurança. Aí que entra o argumento dos pilotos profissionais. Às vezes você quer fazer um trial braking, você quer entrar na curva freando bem leve. E o freio ABS não te possibilita isso, porque é um item de segurança. Ô, Muca, o freio ABS, ele demora pra parar? Não, ele freia rápido. Só que não é um item de performance, é um item de segurança. Ele vai parar seu carro rápido. Mas se você quer uma performance numa entrada de curva, você quer um feeling melhor, uma tocada sua, é você que vai controlar. Isso aí você não tem, porque ele é um item de segurança, assim como o controle de tração. Às vezes você quer sair do limite da pista de propósito. O controle de tração é um item de segurança. Ele vai falar, opa, você tá saindo da pista, vou te segurar aqui pra você não sair. Entendeu o que que é? Pra quem é novo aqui no canal e não sabe como que eu faço pra jogar sem freio ABS, é uma dica bem simples. Olha só, eu tenho, olha na telemetria pra você ver. Quando eu aperto o freio aqui, ó, ele não deixa chegar a 100%. Eu vou te mostrar um exemplo como que é a reação do carro, né? No caso, se você desliga o freio ABS, não usa trava, tá? Quando eu aperto o freio, ele vai a 100%. Tá vendo? Quando você não usa trava, ele faz isso aí, ó. Na telemetria, ele vai até 100%. E o que que acontece na corrida é isso aqui, ó. Quer ver? Tá vendo? Travou a roda. Quando o carro trava a roda, ele não faz curva. Quando você quer andar sem freio ABS, é bom você utilizar uma trava, um controle elite, pra quem tem condições de comprar um controle elite. Tem algumas capinhas de controle, que ela vem uma trava aqui também, que o pessoal usa muito. Mas está muito caro com esse dólar em alta, tá? Não compensa. Então, se caso você tem mais de um controle aí, eu recomendo. Ou se você é do competitivo, coloca uma trava. Todo mundo faz isso aqui, ó. Todo mundo. 90%... 90 não. 100% do pessoal que é velho do meu canal usa isso aqui, porque a gente aprendeu com os pró, né? Se caso você não tem um controle elite, cara, você tem que usar isso aqui. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui. Mesmo eu utilizando pouca pressão de freio, sem usar o freio ABS, ele ainda tem um desempenho muito bom na frenagem. E mesmo eu freando pouco, a intensidade do freio ABS é alta ainda. Pra quem quiser olhar depois, essas aqui são as configurações do meu controle, tá? Eu vejo que alguns jogadores, principalmente os iniciantes, têm dificuldades em fazer essas configurações aqui. Não tem segredo, gente. Eu uso o primeiro layout ali. Só dá um pause aí, tá? Quando você aperta o botão Start, dá pra ver ali que ele vai pro modo avançado, tá? Aqui tem o modo avançado, onde eu posso inverter o freio de mão pela embreagem. Você pode fazer tudo aqui, ó. Tirar, trocar a Ana pela telemetria, entendeu? Então é isso. É um vídeo bem rápido, só pra gente fazer um teste, tá? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Tchau.